Hoje é sábado, hoje é sabadão. E o que que a mamãe fez? Olha aqui, aqui em cima do sofá, e aqui ó, a tábua. Tava passando roupa da neném, né filha? Agora tem que botar tudo no lugar lá, vou botar agora, mas eu tava dando mamazinha. Porque alguém acordou cheia de fome, né filha? Acordei com fome, mamãe. Eu tava tomando meu mamá, pronto. Agora, agora mamãe, mamãe vai dar banho na neném, pra começar a arrumar neném, que logo mais nós vamos no Arraiá, né filha? Na festa junina, só que em julho, festa junina em julho, julina. Né neném? E ela vai ser a roupinha que a mamãe comprou pra ela, a mamãe vai tentar fazer uma chiquinha aqui, vamos ver se vai dar certo. Fala, agora eu vou tomar banho. Eee, estamos prontas pra festa junina, eu mostro meu look já já, quando a gente estiver saindo, e a Alice já tá pronta, tá? Jotinho, rosa. Eu ia fazer duas marixiquinhas, mas o cabelo dela não deu não. E assim ficou a roupinha que eu mostrei pra vocês, que eu comprei ontem no shopping, olha. É um vestidinho, tipo batinha, vem com uma calça, que é tipo meia calça, mas que está furada. Comprei furada e não vi, que maravilha. E com sapatinho vermelho, porque nem um sapato mais tá cabendo, tentei botar o outro, mas não deu. E vai com a pantufinha vermelha também, porque tá frio. Né amor? Olha pra mamãe, dá tchau rir. Tá linda, gente. Olha que look mais fashion, ponto. Estamos aqui, olha, no Arrayá. E estamos lançando, está tendo musiquinha ali no fundo, olha. Vamos lançar naqueles, olha. Então aqui no Arrayá, olha que chegou, Débora. O Miguel aqui, ó. Está meio acordado, meio dormindo. Ai, a gente passou a dormir. Meio acordado, meio dormindo. E a Alice está aqui também, meio acordada, meio dormindo. E o barulho está correndo solto e ela vem aí, ó. Estão esperando os maridos que foram comprar fichinha pra gente poder comer. Já chegamos do Arrayá, minha blusa aqui, ó. Está tudo errado já, isso aqui. Está tudo errado, eu estou cofada, ó. Mas era uma blusa soltinha, já estou de short. De camisola. E blusinha, e super sensualizando de meia. A Alice já está aqui, ó. De roupinha de dormir. Papai já está ali também nos celulares. No Edson, celulares. E agora eu tenho que tirar a make. Porque, né? Já está final de dia, final de noite. Então, até amanhã, Domingão. Do Faustão. Bom dia, Domingão. Olha meu look de domingo. Pra gente ir no supermercado. Olha, essa tiara que era do bebê. Combinando com o lacinho daqui. Essa roupinha aqui. Que ela tem que ficar assim, ó. Baixinha aqui no ombro. Olha. É uma batinha. Com um shortinho. Está vendo? Tipo um short meio calça. Meio sei lá o que é isso. Não é bem deciso. Seria short ou seria calça. Está vendo? Mano, é bonitinho. Parece roupa de baianinha. Aquelas roupas de fantasia de baianinha, sabe? Muito lindo. Ai, que menina linda, gente. Vai toda assim diva pro supermercado. Que se não for pra lacrar, a gente nem sai de casa, né, filha? É. Pronto. Esse é o lookzinho de domingo. De domingo. Acabamos de fazer as compras do supermercado. Esqueci de filmar lá dentro, ó. Estamos aqui no estacionamento ainda do supermercado. Bruno está botando as coisas no carro lá atrás. E a neném já está mamando aqui. Está botando as coisas aqui. Está lotado o supermercado em pleno domingo. Vocês não têm noção. Bom, o carro está cheio. O carro lá atrás está com o carro e a neném. Como colocou os patas, tivemos que botar a caixa com as coisas aqui. Tem que sair e não dar sacola, né? Tem que botar na caixa. Está imitando o papai, tá? Você está imitando? Pai? A gente agora tirou o domingo para ficar tirando as fotos também que vocês pediram. Gostaram da segunda parte da Alice. Pronto. A gente tirou as fotos, né, filha? A gente tirou as fotos e estava gravando até agora. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Ela acordou agora. Agora está chorando que é mamazinha. Então, vou dar mamar. Estamos prontas para dormir. Prontas para dormir. Dá boa noite para o pessoal, filha. Boa noite, pessoas. Hoje o dia foi muito corrido. Cheio de gravação para minha mãe. E para mim. E aí agora a gente vai dormir. Boa noite. Estou gorda nesse ângulo, né? Olha só o tamanho da mãezão, gente. Estou parecendo que eu sou a primeira dona. Tiazão, assim, ó, gordão. Capuda? Dá beijo. Gudes vai. Olha com os nossos olhares. Um tchau com os nossos olhares. E meu domingo acaba, geralmente, quase sempre, assim. Não pegando mosquito, não. Mas é respondendo comentários. Agora, neste momento, eu estou respondendo comentários. E editando o vlog. Então, eu vou finalizar esse vlog aqui, tá? Da semana toda ou do final de semana. Não sei o que que deu. Então, fica ligadinha aqui no canal para saber se eu dividi ou não, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uns dias na minha vida. Quero agradecer muito pelos comentários de todo mundo. Essa semana o canal cresceu bastante. Teve um vídeo que fez muito sucesso. Foi imitando fotos tambor. Então, a gente foi e gravou mais outros que vocês pediram. E eu quero agradecer pelo carinho de todo mundo. Pelos comentários. Pelos curtidas. E pelas inscrições. E os novos visitantes. Sejam bem-vindos, novos inscritos. E que vocês tenham sempre muita alegria quando estiver vendo os vídeos passando por aqui, tá? Que seja um momento de descontração realmente, tá bom? Então, não esquece de clicar no gostei. Me acompanhar lá nas redes sociais. Que é tudo. Arroba Curiosa Ju. E me seguir aqui no YouTube. E ativar aquele botãozinho de notificação que tem do lado do nome inscrever-se. Porque quando você ativa ele, você recebe a notificação de que o vídeo foi ao ar. Então, você não precisa ficar procurando no canal. O YouTube vai lá e te avisa do conforto do seu celular quando tiver vídeo novo, tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.